Jó, capítulo 9, registra a resposta de Jó ao primeiro discurso de Bildade. Jó concorda que Deus não abandona os justos, mas questiona se qualquer pessoa mortal pode ser completamente justa. Jó se considera inocente, ele percebe que Deus sempre seria capaz de encontrar alguma falha nele. Jó conclui que precisa de um juiz, um árbitro, para julgar sua causa diante de Deus. Por outro lado, Jó reconhece que Deus é capaz de coisas extraordinárias e ninguém o pode impedir de fazer o que ele quer. E por causa de seu poder insondável, os seres humanos não compreendem Deus e muitas vezes fazem julgamentos equivocados sobre ele. Amigo e amiga, o que você pensa sobre Deus? Como você formou seus conceitos sobre Deus? Todos nós temos o direito de imaginar isto ou aquilo sobre o Todo-Poderoso, mas precisamos ter cuidado para formarmos conceitos baseados puramente em nossas percepções, as quais muitas vezes são distorcidas e incompletas devido à nossa incapacidade de lermos corretamente a realidade do Pai Celestial. Você quer uma dica? Leia a Bíblia. Leia com cuidado, com profundidade, porque aqui Deus se revela como Ele é. Um grande abraço e um ótimo dia.